Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como personalizar o rodapé da sua loja no Shopify utilizando o termo Waterhouse. Mas antes, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que iremos fazer é acessar o site shopify.com e aqui nós iremos acessar a nossa conta pelo lado direito superior clicando no botão fazer logo. Então basta sacar com seu e-mail e senha. Será então aberto o painel da Shopify e aqui o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo no menu lateral até a opção de loja virtual. Então basta clicar. Será então aberto a página de temas e aqui será listado todos os temas que você tem instalado dentro da sua loja aqui da Shopify e o que nós iremos fazer é vir aqui onde tem o nosso tema Waterhouse e no meu ele está como tema atual. Então agora o que nós iremos fazer é vir no lado da direita e clicar no botão personalizar. Será então aberto a página de personalização do nosso tema. E aqui para personalizarmos o nosso rodapé é muito simples, só a gente pode adjetar lá embaixo e aqui no final ele vai ficar o nosso rodapé. Por padrão ele já viu um rodapé muito bom. Que é informação sobre a nossa loja, um menu, uma newsletter e outro texto. E aqui para editar o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo no menu lateral e lá no final vai ter a opção de footer que seria o rodapé. Nós vamos clicar e ao clicar vai acontecer duas coisas. O primeiro no lado da direita vai abrir a barra de configuração referente ao rodapé e depois ele vai no lado da esquerda abrir um submenu que são os itens do rodapé. Então cada item aqui é referente a uma parte do nosso rodapé. Então eu vou começar aqui com as configurações gerais. Ao clicar no footer ele vai então ter as configurações para você exibir as redes sociais e eu já vou mostrar para você onde você vai adicionar as redes sociais. Em seguida vai ter para mostrar os ícones de pagamento e aí você tem que ter configurado o método de pagamento como mercado pago, por exemplo. E aí ele vai aparecer aqui os métodos aceitos. Porém se você utilizar um checkout transparente de outro provedor como YAMP ou CartPanda ele não vai exibir aqui que ele não vai identificar. Então por isso eu ensino em outros tutoriais como você adicionar aqui também os ícones como por exemplo de formas de pagamento. Então aqui você pode deixar ativo ou não, fica ao seu critério. Em seguida vamos ter o língua de selector, ou seja, seletor de idioma. E aqui ele só vai funcionar se você tiver sua loja configurado para outros idiomas. E abaixo tem o seletor de moeda, que também só vai funcionar se você trabalhar com mais de uma moeda. Em seguida temos a opção de cookie bar, que seria a barra de cookie. Aqui você pode ativar e ela sempre vai aparecer essa informação aqui, que seria para você colocar para as pessoas aceitarem o cookie da sua loja. Eu recomendo você ativar, porém eu vou deixar numa outra configuração, outro vídeo configurando melhor essa parte aqui de cookie, porque tem a ver também com a página de política de privacidade. Porém, se você quiser, você pode deixar ativo, alterar o texto para falar, ah, você aceita os termos e condições da captura de cookie, e também alterar o texto do botão accept para aceitar. Então fica ao seu critério. Eu vou deixar aqui desativado, porque eu vou deixar um outro vídeo só para essa parte. E agora, por fim, abaixo vai ter a opção de configurações do tema. E aqui, onde você adiciona os links das redes sociais. Então, você deixou ativo aqui a opção de show, social media, e é nessa aba onde você vai colocar os links das redes sociais para aparecer no botão. Então aqui tem várias, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, Vimeo, LinkedIn, Snapchat, Tumblr e Fence. Você pode escolher qual você quer utilizar, e basta você digitar o URL no campo, conforme mostra aqui de exemplo. Aqui, por exemplo, é o facebook.com.br. Já faz, você vai botar facebook.com.br, o usuário do seu Facebook. Eu vou aqui copiar o do Shopify apenas, por exemplo. Mas do seu lado, você vai colocar a da sua rede social. Eu vou colocar aqui, por exemplo, facebook. E ele já vai aparecer, então, abaixo, siga-nos e a nossa rede social. Então eu vou botar aqui, por exemplo, facebook, instagram e youtube, apenas de exemplo mesmo. Então eu já coloquei aqui os três, vai aparecer, então, facebook, instagram e youtube. Então são essas configurações que você pode fazer aqui no rodapé de configuração em geral. E agora você pode configurar as colunas. Ele vem com quatro colunas por padrão. Eu vou deletar todas aqui, para a gente começar do zero. Para se você quiser, você pode simplesmente editar as que já vêm presentes. Ao excluir, então, ele vai ficar sem nenhuma. E aqui você pode clicar em adicionar bloco. E ele vai dar os blocos disponíveis. Basicamente, é o texto, links e newsletter. E aqui na opção dos links, eles são referentes a um menu, por exemplo. Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro colocar aqui como text, que seria o texto. E ao colocar, do lado da direita vai mostrar as configurações. Basicamente, você pode colocar um título. E eu vou colocar um título chamado Quem Somos. E abaixo, você vai colocar o conteúdo. E aí você pode escrever o que você quiser. E aqui, então, eu vou simplesmente selecionar, vou apagar e vou escrever outro texto. Então aqui eu coloquei o texto como Somos uma loja online que oferece o melhor para os nossos clientes. Onde você pode comprar no conforto da sua casa. Simples assim. E como eu coloquei somente o campo de texto, ele vai ficar no rodapé inteiro. Porém, como a gente vai adicionar mais ícones, ele já vai alterar corretamente as colunas. Em seguida, eu vou clicar em adicionar bloco. E aqui em bloco, eu vou colocar a opção de links, que seria o menu. Eu posso colocar o bloco. Ele pede para selecionar um menu. E podemos clicar em selecionar. E aqui ele vai mostrar todos os menus que você tem criados. E aqui, por padrão, ele tem um menu chamado Footer Menu. Porém, caso você queira criar um menu personalizado, você pode tranquilamente. O que eu vou fazer aqui é apenas de exemplo. Eu vou clicar aqui no botão Criar Menu. Será aberta uma nova página. E aqui eu vou colocar os links que eu quero que apareça no meu rodapé nesse menu. Então esse menu vai ser o menu de categorias. E aqui na opção de itens do menu, eu vou clicar em adicionar item do menu. E aqui nós podemos colocar o nome e pesquisar ou colar um link. E aqui você pode colocar o link que você quiser. Eu vou colocar com umas categorias. Então eu vou vir aqui na opção de coleções. E vou listar todas as minhas coleções. Então eu vou colocar a opção de camisetas. Aqui como eu coloquei uma coleção, o nome já foi para o mesmo nome da categoria. Se você quiser, você pode colocar o nome que desejar. Então eu vou clicar em adicionar. E eu vou fazer todo esse mesmo procedimento para as minhas categorias. Mas você que pode colocar o link que você quiser. Você pode colocar a página que você quiser. Redirecionar o que você quiser fazer. Fica 100% ao seu critério. Eu já deixei então 3 ícones, camisetas, caneca e moletom. E agora eu vou vir no lado da direita e vou clicar em salvar menu. Após salvar, agora podemos voltar na nossa personalização. De cara ele não vai mostrar o menu aqui. Porque você tem que recarregar a página. Para recarregar é muito simples. Eu vou deixar aqui como está a página. Mas o que eu vou fazer, eu vou alterar para outra página. Então aqui em cima tem a opção de página inicial. Eu vou por exemplo aqui para a página de produtos. Então eu só vou clicar em qualquer outra página para ele recarregar. Agora podemos voltar para a página inicial. Não perdemos as configurações que a gente fez. Porém se a gente vir na opção links em selecionar menu. Agora vai aparecer um novo menu que você criou. Porque ele atualizou a página. Então eu vou adicionar aqui então o menu de categorias. E vou clicar em selecionar. Feito isso, agora eu vou adicionar um novo bloco. Mesmo bloco de texto. Porém dessa vez aqui no Reading, que seria o título. Eu vou botar como contato. E aqui eu vou colocar informações que a pessoa pode entrar em contato. Então eu vou vir aqui na área de texto. Vou deletar. E aqui então no conteúdo eu vou editar o texto. Informação sobre o contato. Então aqui eu coloquei como as informações. Como o WhatsApp. O e-mail. E o horário de atendimento. E se você quiser, você pode personalizar sua caixinha. Como por exemplo, aqui onde está o WhatsApp. Eu posso selecionar o texto. E marcar por exemplo, com a opção de negrito. E aqui eu vou fazer a mesma coisa com os horários de atendimento. Onde está de segunda a sexta. Sábado, domingo. Eu vou colocar tudo em negrito. Você pode colocar em itálico. Você pode colocar link. Pode colocar lista de marcadores. Pode configurar de outro tamanho. E na configuração de parágrafo. Então é isso que eu vou fazer aqui. Na opção do contato. E por fim. E por último. Eu vou adicionar o sistema de newsletter. E a newsletter, basicamente, seria um campo onde a pessoa pode inscrever-se para receber informações. E a atualização aí, você pode fazer campanhas de marketing direto pelo Shopify. E aqui na personalização então da newsletter. Eu vou colocar aqui como título. Nos acompanhe. Então nos acompanhe. E aqui no texto, onde está a subreading. A gente pode colocar a informação que a gente quiser. Eu vou colocar aqui o texto como. Então coloquei aqui o texto. Fique por dentro das nossas atualizações e ofertas. E que automaticamente já vai ficar com o campo de e-mail. E o botão de enviar. E se a pessoa se inscrever aqui. Você vai receber o e-mail dela. Dentro do Shopify. E você pode fazer, por exemplo, campanhas de marketing se você quiser. E com isso, então são essas configurações que você pode fazer. Aqui no tema Waterhouse para o rodapé. Então com isso, após você fazer toda a personalização. Colocar as informações que você quiser. Basta vir no lado direito superior. E clicar no botão salvar. E agora as alterações já foram feitas com acesso. E você já conseguiu personalizar corretamente o seu rodapé aqui no Shopify. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço aqui. Por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal para tapar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau. E aí E aí